Na sessão ordinária desta terça-feira, a questão do marco temporal que está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal foi tema de debate na tribuna. Os deputados Sargento Lima e Marquito falaram sobre o assunto. Hoje já existem 14 estados de Santa Catarina, uma área que compreende o tamanho de 14 estados de Santa Catarina à disposição dos povos indígenas. Caso reste aprovado no Supremo Tribunal Federal, isso pode ir para de 28 a 33 áreas exatamente do tamanho do estado de Santa Catarina. De 28 a 33 áreas do tamanho do estado de Santa Catarina. Não é só o espectro da fome que nos ronda, da insegurança alimentar de um país inteiro. É a nossa economia que está em risco. Eu quero que vocês pensem qual é a empresa de outro país que vai vir aqui no Brasil e comprar um pedaço de terra para colocar a sua indústria aqui, sabendo que no dia seguinte, essa área que ele comprou pode ser demarcada como destinada a povos indígenas. Nós não temos hoje nem 1% de todo o território catarinense como terra indígena. Com a derrubada do marco temporal, a gente não vai passar de 1,2% do território indígena. Possíveis, possíveis de serem reconhecidos e demarcados como território indígena tradicional. Não podemos alimentar esse tipo de conflito entre a população. Nós temos instrumentos de desintrusão, nós temos instrumentos de compensação para aqueles que foram ludibriados, porque quando um território é demarcado, esse território não vira um território particular, não vira uma propriedade particular. Esse território, ele é um território da União. O deputado Padre Pedro Baldiceira falou sobre o Dia Mundial da Amazônia. Muitos cientistas do mundo todo, entre eles, principais pesquisadores brasileiros, americanos, europeus, já chegaram a um ponto comum, que cada área derrubada na Amazônia significa um passo rumo a um tempo cada vez mais agressivo de eventos climáticos, de eventos extremos. E nós estamos presenciando isto quase que todo dia em Santa Catarina e no Brasil. Essas situações, esses eventos, essas crises, esse momento de crise climática que nós estamos vivendo. E ela é apenas um elo na corrente que garante a vida de todo o nosso planeta. O deputado Carlos Humberto destacou o papel do produtor rural na preservação da Amazônia. O deputado que me antecedeu, falava hoje no Dia da Amazônia, Altair Silva, o senhor que foi nosso secretário da Agricultura, e se nós temos Amazônia ainda, se nós ainda temos a Mata Atlântica, se ainda nós gozamos de ser o país do mundo que mais preserva, é graças ao nosso produtor rural, é graças à nossa criação de gado, as nossas plantações, que são responsáveis à agricultura familiar, que exerce uma atividade que não é predatória, que respeita o meio ambiente. A crise no setor leiteiro catarinense e as audiências públicas realizadas pela Assembleia Legislativa para debater o tema com as comunidades, pautou o pronunciamento do deputado Altair Silva. Venho aqui falar sobre o cenário em que os produtores de leite de Santa Catarina estão vivendo, um cenário de grande dificuldade econômica. O Mercosul, que foi criado para incentivar a cultura e a economia dos países, tem até certo ponto funcionado. Mas na questão do leite nós estamos enfrentando uma grande adversidade. Estamos realizando quatro audiências públicas em Santa Catarina, três delas já foram realizadas em Seara, São Miguel do Oeste, e ainda ontem no município do Presidente de Getúlio, e no início do próximo mês já temos marcado em Braço do Norte também. O deputado Gessé Lopes falou sobre uma ação policial realizada no município de Criciúma. A Lacrolândia, lá de Criciúma, fez o estardalhaço em uma abordagem policial, porque um suspeito em frente a uma loja foi abordado pela polícia por conta de uma denúncia, de lojistas que estavam desconfiados dessa pessoa. Pela infelicidade dos policiais, era negro. E fizeram o estardalhaço dizendo que a abordagem foi por conta de racismo. O deputado Emerson Stenho utilizou a tribuna para falar sobre uma audiência pública que teve como tema a trafegabilidade na BR-101. No dia de hoje, Sr. Presidente, tivemos uma audiência pública aqui na Assembleia onde tratou de um tema muito importante, da trafegabilidade na BR-101, do trecho que liga o governador Celso Ramos até Barra Velha. E fiquei feliz com a presença de tantas lideranças, entidades que participaram dessa audiência pública. O deputado Massoco falou sobre a portaria do governo federal que retira a agência da Receita Federal do município de Concórdia. Quero trazer uma notícia nada agradável para a Concórdia e região, para variar mais um ato desastroso desse desgoverno Lula que vem prejudicando todo o Brasil. Recentemente, anunciado por intermédio da portaria 681 de 29 de agosto de 2023, suspende as atividades em Concórdia até dezembro de 2024. Estou falando aqui da Receita Federal. O governo Lula, por intermédio dessa portaria 681, de dentro de um gabinete, anuncia o fechamento da unidade de Concórdia. Atendimentos serão no município de Joaçapes. O deputado Matheus Cadorim falou sobre o projeto Você Decide, por meio do qual as suas emendas impositivas serão destinadas. Quero saudá-los com uma notícia que nos deixou muito contente. Tivemos muito êxito no projeto Você Decide. O projeto Você Decide é a forma mais transparente e técnica que encontramos na distribuição das emendas parlamentares. Abrimos um edital no nosso site para receber propostas de todo o Estado, de qualquer área, de instituições não governamentais, de municípios, e recebemos um total de 246 projetos, de 83 municípios.